Versão Brasileira, Rábolo Bichem, eite menino Mais diferente que nunca, JPZ Passei de narra, ela me viu Na rua da água, aportando o fuzil Me manda no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Passei de narra, ela me viu Lá na cajueira, aportando o fuzil Me manda no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Tipo Hollywood Se controla a vida, vem pro cima e na xereca Toma, 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 toma Toma, 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 toma E se controla a vida, vem pro cima e na xereca Toma, 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 toma E se controla a vida, vem pro cima e na xereca Toma, 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 toma João Abraçando, a medalha do Japão Cibara, minha banda Passei de narra, ela me viu Na rua da água, aportando o fuzil Me manda no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Passei de narra, ela me viu Lá na cajueira, aportando o fuzil Me manda no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Tipo Hollywood Se controla a vida, vem pro cima e na xereca Toma, 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 toma Toma, 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 toma E se controla a vida, vem pro cima e na xereca Toma, 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 toma E se controla a vida, vem pro cima e na xereca Toma, 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 toma E pra você que duvidou A medalha do Japão chegou Eita, bagacete Eita, japãozinho A cachoeira do patrão Não prometi que ia dar certo E mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for Meu bem, quando chegar Vai ver, fiz nossas malas Que o cheiro é mais que ter Uma vida, caralho Mas ela é mó bagunçar Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte em que nós não tem fim Às vezes acorda estressado Às vezes estarado Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e blindado São Paulo tá foda Quando cê sai de casa fico sem dormir Preta Quando lembra das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois na pelineta Vermelho sangue e o dito que você diz aqui Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola E a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchi seu bolso de pandora Somente de história E se eu venci foi você Que sempre fez questão de ficar perto Esses dias dormiu volada e nem me cobriu De manhã cedo vem pelada e quase me engoliu Ela veio me acordar e me beijou Café da manhã em Paris As crianças pulando na cama Vai dizer que eu não sou feliz Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte em que nós não tem fim As vezes acorda estressado, as vezes estarado Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma Audi blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa fico sem dormir Quando lembra das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Pesei com caneta Nós dois na pelineta Vermelho sangue e eu dito que você desacorda Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchi seu bolso de pandora, sorvete de história E se eu venci foi você Que sempre fez questão de ficar perto Esses dias dormiu volada e nem me cobriu De manhã cedo veio pelada e quase me engoliu Ela veio me acordar e me beijou Café da manhã em Paris As crianças pulando na cama Pra dizer que eu não sou feliz Eu sou feliz Felizão É possível O grito E aí que menino Bota pra bater no paredão Chão Bota pra bater no paredão Bota pra bater no paredão Bota pra bater no paredão E meus parceiros me ligaram, perguntaram onde é hoje Que tem farre de mantê-lo, onde é que vai gerar Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de sonho e mesa cheia de noite E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de sonho e mesa cheia de gatinha E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de sonho e mesa cheia de novinha Pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de sonho e mesa cheia de gatinha Tamo simbora, jabozinho Bota furando, meu cumpadro E meus parceiros me ligaram, perguntaram onde é hoje Que tem farre de mantê-lo, onde é que vai gerar Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de sonho e mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de sonho e mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de sonho e mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de sonho e mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Tem o Japãozinho, meus parceiros e Gui Lulia É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Bota porrô, bota piseira, chama no abraçã Pergunta onde eu tô, tô lá, viu Japãozinho da Cachoeira e Gui Lulia Brabo os paredóis Arruma, mora e vence, bora morar com o Japãozinho Vai faltar de nada pro bim E não tem ser humano no mundo que for Suportar a dor que eu estou sentindo Tudo que eu faço, eu só vejo o seu rumo Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudades de você Saudades de você Saudades de você Eu vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais em Arruma a mala e vem morar mais em E esse bebezinho aqui é todo ser Esse bebezinho aqui é todo ser Arruma a mala e vem morar mais em Arruma a mala e vem morar mais em E esse Japãozinho aqui é todo ser Esse Japãozinho aqui é todo ser Eu tô com coragem de criar até 5 mil Não tem ser humano no mundo que for Tudo que eu faço eu só lembro seu rosto Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudades de você, saudades de você Saudades de você Eu vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais ele Arruma a mala e vem morar mais ele Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais ele Esse japãozinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Ei, nem que esse bebezinho é pego Chama-chan e a mãozinha Como dizia meu parceiro Big Love Coladinho, coladinho Big Love não, Big Love sensação E Rafinha Big Love Aí sim, cumpa Eu e a mãozinha Diferente de tudo Bando bater do paredão Eu fico imaginando O que a gente vai fazer Tô sentando e rebolando Numa noite de prazer Vem morar aqui pertinho Oito três é o DDD Então vem pra canalvinha Ai bebê Chama! Bota a mão na parede Eu te deixo forte Pede com maldade Toma Poki, 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 Poki Com a mãozinha na parede Eu te deixo forte Pede com maldade Toma Poki, 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 Poki Com a mão na parede Eu te deixo forte Pede com maldade Eu te deixo forte Pede com maldade cumprimento Pega essa minha banda Eu fico imaginando O que a gente vai fazer Tô sentando e rebolando Numa noite de prazer Demora aqui pertinho, oito três é o DDD Então vem pra cá novinha que eu vou te satisfazer Bota a mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com vontade, toma poque E com a mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com vontade, toma Bota a mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com vontade, toma poque, poque Com a mão na parede, eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede, eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com vontade, toma poque, poque, poque Pedro Sampaio, e a mãozinha da cachoeira Ei, Xamini Semana Bressan, Semana Minha Banda Metalira do Ijabã E lá vem ela desfilando na poeira Um cantor jatando ao metalpia A vaquira, uma barude, correr na pista Só pra ver a morena rebolar Só pra ver a morena rebolar E só pra ver a morena rebolar A vaquira rebola o som solinho A vaquira rebola o som solinho A vaquira rebola o som solinho E lá vem ela desfilando na poeira Um cantor jatando ao metalpia A vaquira, uma barude, correr na pista Só pra ver a morena rebolar E só pra ver a morena rebolar Só pra ver a galinha rebolar A vaquira rebola o som solinho A vaquira rebola o som solinho A vaquira rebola o som solinho Chão, chão, chão Ela rebola o som solinho Bola, rebola o som solinho Bola, meu Zé do trupete Arrocha, menino, chama Só pra esse negócio aí A metaleira do Japão A metaleira do Japão A Geus, Geus, Geus Olha me diz aí novinha O que você vai querer? Que eu tô tapando tudo doido pra se imprimir Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Quero fazer a boa até o dia, mãe Mas hoje eu tô tapando tudo Tô solteira, tô doideira Avisa pra novinha que hoje tem bagaceiro No quarto espelhado do jeito que a gente quer Tá todo mundo bebendo rodízio de mulher Olha no fórum desse homem O jeito que é tudo amiga O lance é o lance Que eu tô doido pra se imprimir Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que, novinha? Ai, eu quero fazer a boa até o bonzinho Então vem assim bora Chema Que é bonzinho Eita, menino A metaleira do Japão Me diz aí novinha O que você vai querer? Que eu tô tapando tudo doido pra se imprimir Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Quero fazer a boa até o dia, mãe Mas eu já tô tapando tudo doido pra se imprimir Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Quero fazer a boa até o dia, mãe Mas eu já tô tapando tudo Tô solteira, tô doideira Avisa pra novinha que hoje tem bagaceiro No quarto espelhado do jeito que a gente quer Tá todo mundo bebendo rodízio de mulher Olha no fórum desse homem O jeito que é tudo amiga O lance é o lance Tá confunda aqui da briga Vai ter pra todo mundo Aqui ninguém se desespera Se der na cara Eu vou passar na cara Olha menino Aí novinha O que você vai querer? Que eu tô tapando tudo doido pra se imprimir Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Ai, eu quero fazer a boa até o dia, bonzinho Então vem simbora Chema E a bonzinha Eita menino A metalera do Japão Acorda pra tomar a gaga, meu irmão Ai meu Deus do céu Eita menino 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 Bebe, chaco Ebo Nica Eu vou beber pra esquecer minhas dívidas E esquecer o Serasa e o SPC, meu Deus E vebe, retro Vebe, retro A metalera do Japão Bora sim, bora beber de uma cachaça, menino O verão chegou E a porzinha Será que você nunca teve um amor proibido na vida? Eita que essa aqui foi sucesso E a porzinha, tudo da rua Proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo E trancou você no quarto Proibido amor Seu pai pensa que sou um vagabundo Mas rirava e não trancava Proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo E trancou você no quarto Proibido amor Seu pai pensa que sou um vagabundo Mas rirava e não tem um trabalho Trabalho sim senhor E não te deu nada Nem minha roupa e minha comida É você que paga E pare por favor Não deixe ela magoada E se tocar nela de novo Tira ela de casa Será que você nunca amou ninguém na sua vida? Então me diz por que não entenda sua filha Proibido amor Eita que essa aqui foi sucesso E proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo E trancou você no quarto Proibido amor Seu pai pensa que sou um vagabundo Mas rirava e não tenho trava Proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo E trancou você no quarto Proibido amor Seu pai pensa que sou um vagabundo Mas rirava e não tem um trabalho Trabalho sim senhor E não te devo nada Nem minha roupa e minha comida É você que paga E pare por favor Não deixe ela magoada E se tocar nela de novo Tira ela de casa Será que você nunca amou ninguém na sua vida? Então me diz por que não entenda sua filha Eita só limpa machucar o coração do mundo Sucesso maninho Eu vou cair na noite E vou mais adiante Subiu no morro pra curtir um baile funk Pra a mulherada Meu mano bater cabeça Fica a vontade com os amigos A noite inteira na atividade No sapatinho Dorme a bicada Sempre colo no brotinho Eu sou da antiga E não tô de bobeira E o tapizê Japãozinho da cachoeira Na atividade No sapatinho Dorme a bicada E sempre colo no brotinho Eu sou da antiga Meu mano Não tô bobeira É o Japãozinho Japãozinho da cachoeira E eu vou catucar E eu vou catucar E minha gostosa que hoje eu vou te barulhar Joga o tambor pro alto Que eu quero bater Eu quero tuca na chuchuca com você Música Música Eu me criei na putaria E agora tu quer que eu mude Desculpa a vida Mas teu coração que luz Sabe minhas prioridades E farra é uma delas Então não me acompanha Porque eu não sou novela Não me acompanha Porque eu não sou novela Eu sou rebelde Porque a farra fiz assim Porque eu pego Pega as novinha tudim Só bebo um esquijim Sou da cachorrada E eu sou cachorrinho Pega as novinha tudim Só bebo um esquijim Sou da cachorrada E eu sou seu cachorrinho Eu me criei na putaria E agora tu quer que eu mude Desculpa a vida Mas teu coração que luz Sabe minhas prioridades E farra é uma delas Então não me acompanha Porque eu não sou novela Não me acompanha Porque eu não sou novela Eu sou rebelde Porque a farra fiz assim Porque eu pego Pega as novinha tudim Só bebo um esquijim Sou da cachorrada E eu sou cachorrinho Pega as novinha tudim Só bebo um esquijim Sou da cachorrada E eu sou seu cachorrinho Eu sou rebelde Porque a farra fiz assim Porque eu pego Pega as novinha tudim Só bebo um esquijim Sou da cachorrada E eu sou seu cachorrinho Pega as novinha tudim Só bebo um esquijim Sou da cachorrada E eu sou seu cachorrinho Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você Ter que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol no teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor Me acharam nada Foi sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho Ele me afogo em solidão Boa Ana Júlia Boa Ana Júlia Boa Ana Júlia Já não quero meu amor Sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou Quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar o seu amor Tudo pra mim Boa Ana Júlia 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto